Primeiro, as melhores versões, um estúdio mais moderno do Brasil, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania. Atenção, irmão, não perca tempo, não, agora sou da hora de você tomar uma decisão, ela tá te olhando, você quer demorar, conselho de amigo, é melhor escutar, quem falou pra você que mulher gosta de cara quieto demais, expertas, quer um homem que te satisfaz, faz, no sofá ou na cama, depois que te ama, é o jogo da solução, vai lá e vê se ganha, Rádio Mania. Qual é meu brother? O que tá esperando? A mina tá na sua, tá faltando atitude, aê. Qual é meu brother? O que tá esperando? A mina tá na sua, tá faltando atitude, aê. Não deixa atenção, irmão, não perca tempo, não, já passou da hora de você tomar uma decisão, deixa atenção, irmão, não perca tempo, não, já passou da hora de você tomar uma decisão, ela tá te olhando, você quer demorar, conselho de amigo, é melhor escutar, Quem falou pra você que mulher gosta de cara quieto demais, expertas, quer um homem que te satisfaz, faz, faz, no sofá ou na cama, depois que te ama, é o jogo da solução, vai lá e vê se ganha, Rádio Mania. Qual é meu brother? O que tá esperando? A mina tá na sua, tá faltando atitude, aê. Qual é meu brother? O que tá esperando? A mina tá na sua, tá faltando atitude, aê. Cris, e agora? Vem cá, vem cá, vem cá. Tô aqui. Vou ensinar como é que tem que fazer com elas. Primeiro você vai chegando assim, bem pertinho da boca, na bochecha, vai dando beijinho assim até chegar mais perto. Gostei, gostei, moleque! A mina tá na sua, tá faltando atitude, aê. Qual é meu brother? O que tá esperando? A mina tá na sua, tá faltando atitude, aê. Qual é meu brother? O que tá esperando? A mina tá na sua, tá faltando atitude, aê. Qual é meu brother? Obrigado.